Bom dia, moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV, mais um programa com a parceria do Quinto Manancial, dizendo a todos vocês, bailes gaúchos, fandangos, shows da sua cidade, entrem em contato com a gente. Nos tenta o poncho e malado, e a fivelo o rabicho, com o sabugo escorado, um pelego de merino, com o carnal bem sovado, um travessão estendido, sobre a badana de pardo, par de rédea e cabeçada, da parelha do apero, onde espelha um sol de maio, na larga chapa do freio. Moldando a anca, eu bato o laço no estilo pachola, e um nó feito a capricho, com quatro galhos na cola, Aperto entre os pelego, deixando as pontas estendidas, do pala branco de seda, de franja grossa e comprida. Moldando a anca, eu bato o laço no estilo pachola, e um nó feito a capricho, com quatro galhos na cola, Aperto entre os pelego, deixando as pontas estendidas, do pala branco de seda, de franja grossa e comprida. Ritual Crioulo de um Domingo de Carreira, está no nosso próximo disco, que está saindo agora em seguidinho. Marcos Vigolo, Juan Pedro Vigolo, e Grupo Quinto Marancial, fazendo a festa com vocês. Tiro a chave e o criolim, pra folgar o patuá, coloco meia de canha, preparada com bucha, Então, com as pilxas de gala, busco a volta em meio furguilho, Deixo os campos da estância, na direção do coitrilho. Meu Zeno roda o coscorro, me dá ganas de estradear, Pra ver uma penca de potro, lá na venta do leomar. Jogar a tava gaúcha, e um truco à moda fronteira, E Flore aos beijos pintado, num domingo de carreira. Meu Zeno roda o coscorro, me dá ganas de estradear, Pra ver uma penca de potro, lá na cancha do leomar. Jogar a tava gaúcha, e um truco à moda fronteira, E Flore aos beijos pintado, num domingo de carreira. E Flore aos beijos pintado, num domingo de carreira. E Flore aos beijos pintado, num domingo de carreira. Um grande abraço e até o próximo programa. Se Deus quiser, fiquem com Deus!